É bom demais Eu tenho mais que tá nessa Fazendo mesura na ponta do pé Enquanto o frevo começa Ninguém me segura, vem ver como é Tenho mais que tá nessa Fazendo mesura na ponta do pé Enquanto o frevo começa Ninguém me segura, vem ver como é O frevo madruga lá em São José Depois vem a linda da Praça do Jacaré Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, bom nessa Que o frevo é bom demais Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, vem depressa Que esse frevo é bom demais É bom demais Eu tenho mais que tá nessa Fazendo mesura na ponta do pé Enquanto o frevo começa Ninguém me segura, vem ver como é Tenho mais que tá nessa Fazendo mesura na ponta do pé Fazendo mesura na ponta do pé Quando o frevo começa Ninguém me segura, vem ver como é Se o frevo madruga lá em São José Depois vem a linda da Praça do Jacaré É bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, vem depressa Que o frevo é bom demais Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, bom nessa Que esse frevo é bom demais A coxa maestro Duda A coxa maestro Duda Depois vem a linda da Praça do Jacaré Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, bom nessa Que o frevo é bom demais Bom demais, bom demais, bom demais Menina, vem depressa Que esse frevo é bom demais E tem mais um Eu tenho mais que tá nessa Fazendo mesura na ponta do pé E quando o frevo começa Ninguém me segura, vem ver como é Eu tenho mais que tá nessa Fazendo mesura na ponta do pé E quando o frevo começa Ninguém me segura, vem ver como é O frevo madruga lá em São José Depois vem a linda da Praça do Jacaré Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, bom nessa Que o frevo é bom demais Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, vem depressa Que esse frevo é bom demais É bom demais Eu tenho mais que esse frevo é bom demais Mas que ele já houve uma ótima